Essa diferença e essa mudança na tributação do IPA, ela só é possível porque ao longo dos anos nós construímos uma solidez fiscal importante. No momento que nós temos inflação, força de vida subindo, nós conseguimos gerar essa redução de tributação em cima do contribuinte. Além do que a gente já fez também a energia elétrica, a desgeneração do CMS da bandeira vermelha e também da taxa de escassez hídrica. E isso tudo tem uma ação muito transversal. Praticamente todo cidadão do seu autogrossense consome energia elétrica e todos que têm um veículo terão desonerados esses tributos. Isso é muito importante para o processo de retomada também. Um alívio para esses contribuintes, principalmente para o desmenor de menor tempo.